Então agora eu criei já um servidor Windows na nuvem da AWS. E como eu faço para descobrir qual é a senha de acesso nesse servidor Windows e como eu faço para acessar ele? Aqui na console da AWS, quando você acabou de criar esse servidor, você gerou ou usou uma chave que você já tinha criado ou você gerou uma e baixou ela, que é um arquivo .pen que você fez o download. Então agora a gente vem aqui, seleciona a instância, action, get Windows Password. Eu venho aqui e escolho, aquele está me dando o nome do KPR que você gerou ou que você utilizou para criar essa instância. Eu vou vir aqui e vou procurar ele, vou pesquisar nos meus arquivos. Eu tenho aqui, aulão win.pen, que é o nome do KPR que eu utilizei, o nome da chave que eu usei para gerar essa senha. Clico duas vezes nele, vai aparecer aqui embaixo para mim. Eu posso também abrir esse arquivo no bloco de notas, copiar os dados e colar aqui. Agora eu venho aqui em decryptopassword e nesse momento ele me deu o meu endereço DNS público, o usuário e a senha para eu acessar esse Windows. Eu pego o endereço DNS, copio, abro a conexão de área de trabalho remota, colo esse endereço aqui, vou em conectar, ele me pediu o usuário e a senha, eu escrevo o usuário, administrator, copio a senha aqui embaixo, é só clicar aqui no ladinho, ele vai copiar aquela senha que a gente descriptografou, venho aqui e colo, ok, vou dar um sim aqui. E nesse momento ele está conectando no meu servidor Windows que eu acabei de criar na nuvem. Então depois que você criei esse servidor, é só você ir lá e descriptografar a senha e a partir daí você pode acessar esse servidor e criar uma nova senha sem nenhum problema. Ele está conectando agora aqui no meu servidor. Bom, depois que eu loguei na instância é só ir lá e alterar a senha do usuário. A gente abre o painel de controle, user account, change password. Aqui a gente coloca a senha atual e a nova senha. E nesse momento, quando eu for logar novamente no meu servidor, eu já não vou mais utilizar aquela senha que o Windows pega aqui para nós. Se eu vier aqui de novo, ele vai me dar uma senha que não vai mais funcionar porque eu alterei dentro do sistema operacional essa senha. Então essa senha não vai mais funcionar. Agora eu vou utilizar para me conectar a senha que eu mesmo alterei lá dentro do meu servidor. Isso se você tiver um controlador de domínio e o seu servidor estiver respondendo pelo seu controlador de domínio, vai funcionar perfeitamente. Você não precisa mais usar aquela senha que a AWS gera, aquela senha só para você logar nela pela primeira vez. Beleza? Então nesse vídeo eu mostrei como você captura a senha, como você conecta e altera a senha no servidor na nuvem da AWS. Obrigada.